Antes de começar o vídeo de hoje, um recado para os membros do canal, porque acabou de terminar a live dos membros, em que sorteamos cinco camisas do sexto round e batemos mais de uma hora de papo com vocês. Então, se você é membro do canal e não pôde participar ao vivo, espera até o final desse vídeo, que o link para a live dos membros vai aparecer aqui do lado. Beleza? Vamos ao vídeo. Nos últimos tempos, o peso pesado do UFC virou uma categoria cheia de coincidências e curiosidades. Por exemplo, curiosamente, pela primeira vez nos últimos 150 pay-per-views, Dana White não subiu no octógono para botar o cinturão no campeão. Engraçado, né? Problemas gravíssimos nos bastidores surgiram logo no dia em que o cara com quem ele treta há meses venceu e ficou sem contrato. Já Francis enganou, publicamente insatisfeito com o patrão, vai passar para o procedimento no joelho, que curiosamente o deixará indisponível enquanto a cláusula do campeão estiver vigente. Para terminar, olha só a coincidência. Agora que enganou está fora, o representante do John Jones aparece para dizer que seu cliente está 100% pronto, apenas aguardando uma data para finalmente estrear no peso pesado. Que timing curioso, não? O cara que não luta há dois anos e nunca concretizou a subida para a categoria até 120 quilos, subitamente está disponível. No momento em que Cyril ganha a amarga derrota e o campeão linear, ainda que acertasse os ponteiros e renovasse com o Ultimate, não poderia lutar por causa do joelho. Richard Schaefer, que oficialmente funciona como conselheiro barra empresário do Jones, vai encontrar com Dana White nesse fim de semana para discutir os termos do retorno. E olha que curiosa a escolha de palavras que o ACO da Golden Boy Promotions usou para definir a situação em entrevista ao jornal Sun Sports. Abre aspas. Jones está disponível, pronto e capaz de lutar com qualquer um que consigamos pelo cinturão dos pesados. A razão pela qual não digo que a luta será com o Francis enganou é porque o enganou tem alguns problemas do lado contratual. Vamos lá, vamos vestir o chapéu do advogado aqui. Jones está pronto para lutar, mas precisa haver um cinturão em jogo, certo? Se o UFC vai lá e toma o cinturão do enganou, ele fica livre no mercado no mesmo instante, porque cai a cláusula do campeão e ele não tem um contrato por trás disso, expirou na última luta. Isso seria uma demonstração de força do Dana White do tipo não preciso de você, boa sorte para conseguir lutas milionárias no box sem a marca UFC por trás. Mas ao mesmo tempo seria uma birrinha, uma imaturidade, a perda de um ativo importante para a empresa. Enquanto houver diálogo, ser intransigente assim é rasgar dinheiro. Eu sei que muita gente por aqui não gosta do Dana White, mas esse tipo de atitude impulsiva não é da natureza dele. Tenham certeza que o cara não chegou onde chegou só agindo com o fígado. Então como matar dois coelhos com uma só cajadada, né? Botar o Jones para disputar o cinturão e pressionar o cara que está de gostoso sem perdê-lo de vez. Simples, cria mais um cinturão interino com a justa desculpa de que o campeão linear ficará mais de um ano afastado. E essa informação foi dada pelo próprio Enganou. Sei que isso não ajuda nas negociações, porque o cara vai ficar puto de novo e também banaliza o cinturão dos pesados. Mas também não tem nenhuma novidade por aqui. Ou nos esquecemos que Cyril Gane virou o campeão interino só cinco meses depois do Enganou tomar o cinturão do Mjotic. O adversário para essa disputa pelo novo cinturão interino é óbvio. Número dois do ranking, que também é o melhor peso pesado que já lutou no ultimate, Steve Mjotic. Até independente de cinturão, essa é a estreia perfeita para o John Jones no peso pesado por três motivos. Sendo o primeiro, as credenciais. Mjotic é o recordista da categoria no número de defesas e por mais que tenha perdido a última, também já venceu o atual campeão. Entre ele e Enganou tá um a um. Jones botar o seu nome no currículo seria histórico, até porque tecnicamente, sim, ele viraria duplo campeão. Não tem nenhuma regra dizendo que interino não vale. Dois, o tamanho. Mjotic é uma transição mais tranquila porque é do mesmo top do Jones. O Enganou é quase 15 quilos mais pesado do que o bombeiro. O Gani quase 10. É uma diferença considerável. Três, o timing. Se acho que os melhores dias do John Jones já passaram, tenho a certeza que Mjotic não tá mais no auge. Ele vai completar 40 anos em agosto. Somando as três lutas com Daniel Cormier e as duas com o Enganou, Mjotic absorveu muito golpe pesado e foi brutalmente nocauteado duas vezes. Jones pode aproveitar esse desgaste todo. Eu colocando as coisas assim parece tudo muito óbvio, mas a real é que Jones já teve a oportunidade de enfrentar o Mjotic no passado pelo cinturão linear e disse não, porque agora seria diferente. Tenho duas hipóteses. Ou o cara agora se sente pronto, botou o peso, tá confortável com o novo físico, também já se acostumou com a nova equipe lá no Arizona do Henry Cerrudo. Ou o senso de urgência, o peso do tempo bateu. Jones tá prestes a completar 35 anos e se quiser fazer história, é bom não esperar muito. Tem também, claro, a questão financeira. Ele não recebe um cheque do Ultimate há dois anos, que é o grosso da sua receita. Por mais que tenha feito milhões no passado, o cara também tem um custo de vida alto. Daniel Cormier concorda com essa tese, abre aspas. Acho que vamos ver um cinturão interino. Qualquer um desses dois que vencer fará uma luta gigante com o Enganou em 2023. Jones também pode ter repensado todo aquele papo de pedir 15, 20 milhões de dólares pra estrear no peso pesado. Não vai acontecer e ele entendeu isso. Vejam bem, o Enganou fez 600 mil dólares de bolsa fixa no UFC 270. Só que esse não é o pagamento final dele, porque todo campeão tem direito a um percentual dos pacotes pay-per-views vendidos. Esse é o exato ponto da disputa. O Dana White se defende dizendo, você já é meu sócio. Você só não recebe milhões e milhões de dólares, porque não tem tanta gente sintonizando assim nas suas lutas. O caso do Jones era bem parecido, porque por melhor que ele fosse dentro do octógono, o cara nunca vendeu muito o pay-per-view. No auge da rivalidade dele com o Daniel Cormier, não chegou a um milhão de pacotes. Detalhe, o Jones entregou o cinturão dos meio pesados reclamando de 6 milhões de dólares de pagamento. O Enganou certamente não faz nem perto disso, mesmo somando a parte do pay-per-view. O cara então pode ter percebido, realizado, que o Enganou não virou essa estrela toda, e hoje o Miotic até representa o melhor custo-benefício. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa declaração do empresário do John Jones, dizendo que o cara tá pronto, quer pegar uma luta por agora, e vai definir tudo com o Dana White no fim de semana, lá em Los Angeles até? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha, por favor, que ajuda o sexto round a continuar circulando. E se você é membro do canal, confira a live dos membros, que terminou agora há pouco. Sorteamos cinco camisas, batemos mais de uma hora de papo com vocês, e vai lá pra ver se você foi um dos sorteados e vai receber uma camisa do sexto round em casa, beleza? A minha última resenha vai ficar aqui embaixo, foi sobre Kamaru Usman vs Israel Adesanya, uma possibilidade que tá cada vez aí mais madura. Só clicar aqui que tá tudo lá, beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.